Terráqueos, meros mortais, bem-vindos ao Academia Estátua. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Você quer ganhar um... Estão lido esse aqui, basta você se inscrever, basta você comentar, não custa nada, você tá em casa aí atrás do seu teclado, atrás do seu monitor, no seu celular, não custa nada se inscrever, não custa nada se inscrever pra ganhar um desse aqui. Muito conteúdo legal tá vindo por aí, em breve, vocês foram avisados.